Voltamos! Eu quase levei um capote, porque a gente foi tentar gravar o primeiro vídeo. Por que não caiu e morreu? Só que não tava gravando, ainda bem pessoal. Você deixou a configuração pra ficar correndo. Ah sim, porque eu prefiro. Onde que muda isso? É só clicar no botão no touchscreen. Que botão? Volta, volta criatura. Quit! Clica aí no botão, aí é o botão desbolto. Ah tá menino! Olá, onde eu estou? Olha só, a gente chegou aqui num lugar que muitos podem conhecer. Sai na frente, seu gordo. Ele vai ficar olhando pra tela assim. Você veio de Jotun? Eu tenho muita inveja assim. Eu vi que tem muitos Pokémon raros que vivem lá. Tipo Ledba? Tipo sem treta? A gente chegou em Vermilho, olha só. Ah, aí sim, hein. Eu não tô ouvindo, deixa eu botar. Olha só quem apareceu. Ah, isso foi muito perto. Eu pensei que eu podia encurralá-lo. É. Mas correr na água, isso está além de mim. Ah, ainda estou começando a ver um padrão. É, Suikune prefere água. Por que será que ele prefere água? Talvez porque ele é tipo água. Isso significa... Ah, desculpe dog. Ah, ontem você foi ótimo de noite. Eu tenho que ir. Começou. Ah não. Tchau gatinha. Foi muito cedo pra isso. Tchau gatinha. O que ela falou de um emprego não faz. Oi. Fala desgaz. Vem ver o corpo. Então a gente chegou em Vermilho, uma cidade muito animadora com uma música muito animada. Fechou. Ginazo. Queremos ginazo já. Mas não é ginazo. É, não vai ficar enrolando essas jogos. Aqui, ela só vai capturar o Mewtwo e vai dominar o mundo inteiro. Gente, a nova equipe Rocket aqui. Equipe Rocket Neo. Neo. Que tem no mangá lá. Ah, tem no mangás? Sim. Eu nunca li o mangás. Eu cheguei nessa parte agora. Eu tinha lido tipo um ep... Ai, droga. Ei. Tipo um capítulo que tem um Warbox sendo cortado na metade assim. Dá pra usar surf ou coisa? Não dá. Tem uma cerquinha aí volta, eu acho. Não é, Dennis. Já tô aqui mesmo. Então vamos pegar ela. Faz tempo que a gente não viu sem treta. Então vamos ver sem treta. Ae. Ah, meu Deus. Eu vi o nome do... Do Lictang. Que que era? Eu esqueci o nome dele. Tira o... Qual é o seu nome? Ah, mestre ou não? Ok. Ai, tá uma vergonha de ver isso agora e aí saber que tomo gravar nossos rostos nisso agora. Que vergonha? Agora todo mundo vai reconhecer de tal ruim e vai falar... Ah, eu mestre ou não? Fala, sou eu mesmo. Sou eu mesmo, mestre ou não? Ah, vocês são os caras pervertidos lá? Ai, dá pra dar surf coisa. Vocês são os caras que traumatizaram meu filho? Tem um caminhozinho. Tem um caminhozinho. Dane-se. Mas surfer também precisava pegar um pokémon no computador então. Dane-se. 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 Fala, desgraça. Nossa, eu lembro que foi o maior tempo. Eu vou te derrotar, prepare-se para ficar chocado. Você vai apertar meu botãozinho? Olha, a música mudou agora. Música de batalha de canto. Ah, por que será? Será que estamos em canto? Joguinho é gay. Daniel também. Josival. Vocês não sabem, mas o Josival está escondido para lá. Sim. Ele vai aparecer. Ei, Josival, já comeu sua varmita, menino? Ainda não sei. Como vai a esposa? Daniel, por que você sempre vai lá quando você vai chamar do Josival? Como vai a esposa? Ele está aqui no cantinho. Ele está lá no cantinho com a esposa dele. Como está a esposa dele? Como é que está a esposa dele? Você sabe, né? Está terminando de tomar os hormônios dela. Já fez a cirurgia já. Agora ela não tem mais pipi. Ela tem vava. Agora ela tem dois pipi. Eu não lembro qual que é o popom. Eita, mas... Nice. Quer dizer, eita. Ela é dupla afrodita. Isso é nice, senhor. Foi muito esquisito. Olha só. Eu esqueci que a Joana tinha Earthquake. O Joguinho é muito gay. O Doug também. O Joguinho é muito gay. O Doug também. O Joguinho é muito gay. Ei, ei, ei. Isso é tudo teaser do nosso álbum que a gente vai lançar. Sim. Todas as faixas são Joguinho é gay. Aí ela só vai mudando assim. Joguinho é gay. O Doug também. Joguinho é gay. Joguinho é gay. O Daniel também. Joguinho é gay. E o Josival também. Josival já sabemos. Joguinho aqui é gay. A mulher de Josival também. Notificação de jogo. Joguinho. Tem uma notificação na minha cara. Joguinho. 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 O bom que dá pra saber aqui quantos minutos tá indo no episódio. Ó meu dedo gigante aqui ó. O quê? Joguinho. Joguinho. 5 minutos de episódio. Tá bom, Joana. Encerrou. Aê, Joana. É, porque câmera gasta muita energia da minha mente. Sim. E aí eu tenho que piramalicidades mais curtas de 5 minutos. Joguinho é gay. Ele é muito gay. Qual é o nível dos pokémons aí desse nível? Quarei... Não, do líder eu não sei. PIKASHU! Deve ser isso aí. Quarenta e seis. Oito não mostra. Joguinho é gay. Ai, droga. Pikachu também. Uma coisa esquisita, né? Como é que você venceu a liga? Se você... Se os pokémons são inferiores aos... Dos líderes desse... De Kanto. É uma questão muito boa, né? É tudo... Aqui é toda habilidade. Os líderes de Kanto vencem a liga? É normal com Pikachu e com uma Fluffy, né? Ah, não sei. É meio estranho. Quer dizer que todos os treinadores de Kanto são... Jotu é muito zoado. Tem um nível super superior. Eles... Sei lá... Essa questão dos níveis... Nossa... Muito zoado. O Joguinho é muito gay. Ai, meu Deus. E morreu. Aqui não morre nunca. Aqui é brasileiro. Sabe o que, Joguinho? Ô, Joguinho, cadê nosso café? Não. Cadê? Cadê? Cadê, Joguinho? Você não falou que você tava hoje cracudão? Eu tô... Ó, pessoal. Daqui a pouco... Lá pro terceiro vídeo... Eu vou dormir. Olha quem é! Um pokémon de ruim... Não sei como eles conseguiram esse pokémon. Importado. É. Na internet. Deve ir do Mercado Livre esse Electroide. Eu ia falar uma coisa, mas a hora que tá gravando nossos... Fala! Tá com medo? Tá com medo da polícia te pegar a minha? Não, eu fico meio sem graça. Cada coisa que você falou no ouvidinho do Daniel... E aí, o outro confirma. O outro confirma ainda. É porque é pura verdade, né? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Joguinho é gay. Olha só o guitarrista, mano. Que louco. Olha o Joltão. Acho que a gente nunca viu o Joltão. Ah, a gente já viu, sim. Com aquelas tiazinha lá de kimono. As kimono grill. A gente viu todas. Ah, sim. Que monogril. A gente já viu o Silvion. Não, viu o Silvion também. O Silvion também? Sim. Silvion Santo. Coloca o Silvion aí na tela. Silvion Santo. Coloca o Silvion na tela. Aí a gente... Ah! Pronto, coloquei ele. Coloca em cima do Joltão. Isso. Derrotamos o Silvion! Vixe! Voltorobi. Voltai! 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 Joguinho é... Muito gay! Eu tô louco pra captar os pokémon de canto e dar um monte de nomes pra eles. Ah, não! Tipo Voltorb. Não, não! Eu acho mais de Testículo. Você já tem, eu só... Pelo menos, não precisa de outro. Eu tô louco pra captar os pokémon de canto e dar um monte de nomes pra eles. Por que você tá capturando um pokémon aí? Porque aqui tem muitos pokémons raros. Que não existem em Joltão. É pra ir rápido. Tipo assim, sabe? Eu tô nos líderes e ó... Eu quero ser um mestre pokémon. Quero capturar todos os 800 pokémons na existência. Se você quer ser um mestre... POKÉMON! Eu não lembro ao mesmo tempo. Que? Ah, eu vou na raça mesmo. Eu não vou... Eu não vou curar meus bichos não. Reparou que você tá nesse jogo? Que? Você tá no jogo aí. Nada além de lixo. Você não. Achei um botão. Quer ver que eu vou errar? Ai... Hum... Alulululul! Nada além de lixo. Ai como eu amo esse ginásio. Nossa, eu demorava meu bai. Eu sempre errava. É engraçado em speedrun. Porque... Ainda é na sorte. Então ele pode perder uma run pela sorte. Deixa eu ir aqui. Droga! Desgraça! É sempre do lado. Desgraça. O segundo. Que que é isso? Começou uma cumba. Começou uma cumba, pessoal. Deixa eu pegar minha roupa branca lá atrás. Eu tô ficando com fome. Eu tô ficando com fome. Eu tô ficando com fome. Esse menino acorda três horas da tarde. Não, mentira. É duas horas agora. Que hora que você vai dormir, Daniel? Ae! Achei! Duas clopes. Olha só quem tá aqui. Ei! Seu pivete! Eu posso não ser muito inteligente pra desafiar... Você pode não ser muito inteligente pra me desafiar? Isso te... Isso precisa de coragem? Ah, e quando se trata de Pokémon elétricos, eu sou o número um. Eu nunca perdi no campo de batalha. Eu vou te eletrificar. Como eu faço com todos os meus inimigos em batalha! É o Sargento. Isso aí me dá um louco, hein? Sargento Surge. Ah, ele tem cinco Pokémons. Ó, tá real. E aí, então alguém vai apanhar. Lembra quando os adversários tinham cinco Pokémons? Ou cinco? Lembro 51... É no nível 50... Tudo bem, você ganhou da liga. Tá aqui. Raichu! Raichu tá meio gordo desse... Raichu! É a evolução do Pikachu! Talvez! A Game Freak não liga para o Raichu porque ele é a evolução do Pikachu. Eles preferem o Pikachu. É o Raichu! Eu acho o Raichu feio. Raichu é bonitinho, ele é bonitinho. Eu acho ele feio. Ele é o gordeiro, olha! FURNESTORLE! Dá vontade de apertar as bochechinhas para ele mesmo eletrocutar e ficar livre da vida. Ok. Nossa! Ah não! Vai começar... Ah não! Raichu não é o mais forte dele. Por que ele mandou o primeiro? É assim. Ó, desgraça! Como você erra o Terremoto, Joana? Ele vai usar o Raichu. É um Terremoto! Quem? Raichu. Ele só tem nem Dari. Ah, o resto é Zapdos. Ele tem o Raichu também. Ele tem o Zechron também no time dele. Saber é que na Speedrun que rolou ontem eles usam o Raichu pra ganhar da Liga, do Red. Certo? Aham. Eles tem uma estratégia bonitinha pra pegar o Raichu no lugar certo, pra ver com as habilidades certas e tal. Mata real! Existe isso! Sim, eles manipulam a RNG. E o RG? O RG não. Quer dizer que eles podem entrar... Oh, desgraça! Meu, meu! Eu acho que a gente não tem tenta de recuperação. Ah, tem. Vai, Schwad. Mas ele também tem. Ixi, ele já usou um. Será que ele tem dois? Que nem a Liga Pokémon. Quick Ataque. Ataque rápido. A cara do Raichu. A cara do Raichu. Eu não duvido que ele tenha dois. mais forte. Quase. Quase. E a música de líder também mudou. É a líder de... de Canto agora. ELECTRODE! Ah, 47. Cara de safado do ELECTRODE. Assim. Te pego no beco. A cara dele, te pego no beco. Te pego no beco. Ele usa Light Scream. Tchau, ELECTRODE. É, eu acho que o Raichu era mais forte mesmo. ELECTRODE. 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 O ZOMBOLFOBICO, OLHA! Ixi... Ou ZOMINFOBICO, sim. ZOMINFOBICO. REVERSA, quanto menos vida você tiver... Oh, desgraça. Mais forte é o ataque. Mas não vai compensar. É, mas eu não vou dar não, bro. Já tem Close Combat. Eita, nice. Ah, ELECTABUS! Esse barra é você? AAAAAAAH! Acho que... Eita! ELECTABUS é o mais forte. É o sono vindo. Não, não é não. 53. AAAAAAAH! Como é! Eu não faço ideia do que o ELECTABUS foi baseado também. Eu vou me ajeitar. Eu lembro do episódio anterior que a gente tava discutindo de onde que veio o Magmar. Acho que eu tipo, meu Deus. Ele foi baseado no demônio japonês. Demônio? Sim. Aí o ELECTABUS também não faço a mínima ideia de onde foi baseado. Não coisa, tô falando do ELECTABUS. Ah, tá. O Magmar é aquele pato estranho. Mas que demônio é esse? Ah não, é o ELECTABUS que é o principal dele. ELECTABUS. Vou trocar porque acabou o terremoto. É aquele demônio chifrudo de... De Japão. Que tem só um olho, normalmente. EEEEH! Oh, meu bem! Tchau! Tá bom? Joguinha gay, Joguinha gay! ELECTABUS. Ai, doeu! Ai, doeu! Ai, meu Deus! Que que é isso? É... Seu saco pedudo é muito pesado. Rapadura é doce, mas o Memori não. Que certo? Que... E o Zuko não é o match, gente. Rapadura é doce, mas o Memori não! Rapadura é doce, mas o Memori não! Rapadura é doce, mas o Memori não! É, houve uma partezinha da dublagem. E agora, véi? Que o Magneton foi embora... Ah, mas o... E agora cê chora! Saco peludo, né? Ah, pensa que vai ser um... Carinha mais... Ai, meu Deus! Notificações no computador! O que é que quer dizer? Não, não! O 3S do Daniel! Como assim notificações? O 3S do Daniel! Não, não, não! Não, não! Sempre que eu uso codes de combat, eu faço essas... Ah, cê foi isso! Cê fica fazendo assim! Pra dar mais força! Porque lutar com o Pokémon é mais... Dá mais emoção! Ei! Então eu tenho Electrode! Vai! Vai, Joran! Cê dá conta! Cê é forte, menina! Ah, menina! Por que que cê tá aí, Daniel? Oi? Por que cê tá aí? Por que cê tá colocando perto... Ah, tá! Passa o seu amor pro pessoal! Ah, já me estrela também! Como cê mostrou no meu vídeo? Tá! 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 Ah, o do AF você mostrou? Tá! O do AF você mostrou? Sim, coisa! Ah, nem vi! Ele mostrou aqui! Presta atenção! Presta atenção! Presta atenção! Assim não dá! Presta atenção! Eu vou sair daqui, eu vou sair daqui! Desisto! Desisto dessa aqui! Já... Já passei da liga! Já fiz tudo aqui já! Você também, Josival! É, é, é! Tchau, Josival! Ele usou pro Restore, desgraçado! O que que foi? Vai me demitir? Vou! Vou! Vou demitir! Cê não vai ganhar seus 10 centavos se você conhece, viu? Do pagamento que a gente tem! É! Eu ganhei os 10 centavos por mim! Aqui ó, 10 centavos! Aqui ó! Aqui tá vendo? Aqui ó! É o nosso pagamento aqui ó! Eu que pago! Mentira! Eu vou comer agora! Ai! A gente ganhou! Você é forte! É verdade! Ó garoto! Ah! Acabou! Ah! Essa cara! Você ganhou! É segredo do trovão! Eu não quero mais! Volta! Volta! Se não eu não dou 10 centavos! Vai! Volta! Não é só 10 centavos! O pior que eu dou que você vai fazer tipo uma camão séria! É que ele tá acostumado com os escravos nadados! Poxa! Poxa! A gente ganhou o TM34! Ele falou pra gente ir pra uma cidade chamada Saffron! Que tem uma certa pessoa! Que no anime é o capeta! Que no anime é o capeta! Ah! Mas ela é... Ah! Rui! Ruei! Pensei que era mamãe! É um brasileiro! É Ruei! Eu quero batalhar! Eu tô na... Casa Branca! Que? Não! No farol! Só de você tá lá eu não quero mais batalha com você! Eu não tô contento! Vai ser um saco! Ele tá em... Jotô! Xotô! Deixa eu conversar com as pessoas aqui, vai! Já que a gente tem tempo ainda! Tem nada! Claro que tem! Tem nada! Aqui tá 20 minutos! Ah! 19, quer dizer! Então! Calma! 19! É quase 20! Deixa eu só ver se alguém me dá alguma coisa! Olha! Brotossaur! Brotossaur! Brotossaur tá paralisado! Foi morrer! Ele tem a semente miraculosa! Olha! LILIF! 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 Ah tá! Triste! Ele tá paralisado! Ele tá tentando muito duro! Ah! BILIF é tão bonito! Vontade de pegá-lo de jeito! Ah! É o cara! É o cara! Hoje é esse METATOM aparecendo aqui do nada! Que METATOM? É o cara que nos dá... Falou! Esse BILIF é tão bonito e tal! Se ele fez a voz do METATOM! É o cara que ama HAPIDACHES! Não! Fez sim! Não! Fez a voz do METATOM! Essa é a voz do Willzini também! Que eu faço! Ai! Gatchei! Ai! Ele deslai o Hellicange! Viu? Valeu a pena! Valeu a pena! Ele é o cara que nos dá... Negocinho de bicicleta em... RED BLUE! E ele tinha fissura... Muito pesada pelo HAPIDACHES! É! Ele falou que ele... Sim! Ele tem os fetiches muito loucos com o chifre do HAPIDACHES! Fala, desgraça! Tá falando do túnel de Digret! Digretto! E? 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 Agora que a gente derrotou o líder... E agora? Nos vemos no próximo episódio! Tem mais? Eu bloqueio o caminho desse machado! Não, criatura! Nossa! Ainda não acabou? Não! A gente só falou agora há pouco que a gente tem que ir pra sófra! Olha! Abre uma coisa do seu perfil! Peraí, desgraça! Do... Do... Nossa! Mas são quantos líderes agora? Vamos... Vamos te mostrar! Você vai me mostrar? Eu não sei quantos são! Olha só! Nossa! Tudo isso! Tem umas pessoas estranhas ali! O quê? Tem um... Duas pessoas que eu não estou acostumado a ver! Se você jogou Red e Blue, tem duas pessoas que estão diferentes! Por que será? Por quê? Por quê? A Mist! Ela tá de cabelo diferente! O Brock, ele abriu um milímetro do olho dele! Então, até a próxima gente! Tchau! A gente vai na direção de Safra! Até a próxima gente... Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON